Cristóvão Barros de Alencar nasceu em Uiraú, na Paraíba, em 5 de agosto de 1932. Desde pequeno ele aprendeu com seus pais a fazer tudo com dignidade. Ele gostava de escrever e era muito criativo. A rádio sempre foi um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades. E Barros sabia disso. No início encontrou muitas barreiras, mas ele tinha confiança no seu potencial. E com o tempo foi trabalhar na rádio fazendo textos para comerciais e noticiários, escrevendo novelas infantis como locutor. Depois de trabalhar em rádios da Paraíba, Ceará e Pernambuco, Barros resolveu ir para São Paulo no início dos anos 60. Na capital paulista ele passou dificuldades. Teve um tempo que ele não tinha dinheiro para se alimentar direito e chegou a dormir em um banco de praça. Muitos em seu lugar teriam desistido na hora, mas Barros acreditava em seus sonhos e não desistiria jamais. Com pensamento positivo, humildade, fé e seu grande potencial, ele conseguiu trabalho na rádio. Pouco a pouco o paraibano ia ganhando audiência e o seu programa acabou se tornando um dos mais ouvidos. Ele trabalhou em grandes emissoras como Tupi, Recói e América, tocando principalmente os sucessos da Jovem Guarda. Em São Paulo é exatamente exato, para ser precisamente preciso, a hora certa para você. O que tem o que fazer, o que não tem o que fazer, são 13 horas e 12 minutos. O destino das campeãs da semana do nosso programa são excluídos pelo telefone 24006660 por carta e pela revista Amiga. Você recorta o cupom da revista Amiga e escolhe sua campeã. Em 1966, Barros de Alencar lançou seu primeiro compacto simples pela gravadora Chanteclerc. As primeiras gravações não fizeram muito sucesso, mas nos anos 70, Barros de Alencar fez o maior sucesso e conquistou o Brasil. A partir dos anos 80, ele alcançou mais projeção como radiante. O seu programa aos sábados na TV Record tinha tanta audiência, que chegou a ultrapassar a Globo, Bandeirantes e SBT juntas. Ele tentou ser ator, mas acabou desistindo. Barros de Alencar fez sucesso como cantor, compositor, radialista e apresentador de TV. Em junho de 2017, ele se recuperava de uma cirurgia na garganta. No dia 5 de junho de 2017, teve complicações por conta de uma pneumonia e faleceu. A Música de Alencar fez sucesso como cantor, A CIDADE NO BRASIL A Música de Alencar fez sucesso como cantor,